Amigos, foi muito ruim o 0x0 de Peñarol e Flamengo. Não o jogo, o jogo até foi interessante, aguerrido. Uma vibração final do Diego Aguirre, dos jogadores do Peñarol. Como os uruguaios sabem, assim, transpirar. A vibração deles é uma coisa de louco, é antológica. Parecia que tinham ganho o campeonato mundial de seleções. Mas um país desse tamanho, menor do que o Rio Grande do Sul, tem um time aguerrido como o Peñarol, que vai do céu ao inferno numa velocidade. Estavam fritando para comer o torrenço. Aí, Grêmio Internacional, nós temos que virar sóbios. Nós não temos onde tirar os recursos, porque Palmeiras e Flamengo vão disparar. Vão as favas. As favas. E olha, eu não sou retrógrado, não sou burro. Sei que o dinheiro que pode entrar, pode entrar da SAF, é um dinheiro novo, um dinheiro que pode agregar. Mas e o sócio? E os conselheiros não vão existir mais? Grêmio Internacional podem ser chefiados por um sheik, por um fanfarrão, por um endinheirado analfabeto? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Ontem ainda estava ouvindo a entrevista do presidente do Cruzeiro. Ele come uns cinco, seis S's na entrevista. Nada contra. O cara tinha um mercadinho e virou dono de metade de Minas Gerais. O que eu quero dizer é que tudo pode acontecer. Tudo. Tudo. Literalmente tudo. Ah, mas a SAF pode ser controlada pelo clube? Pode. Ah, só pode vender o futebol? Pode. Mas se perde o absolutismo. Agora sim, ó. Eu mando? Não, tu não manda mais nada. O torcedor manda? O torcedor não manda. Né? Sociedade Anônima do Futebol. SA, Sociedade Anônima. Então só se acrescentou o F, né? Sociedade Anônima do Futebol. Investidores poderiam salvar Grêmio Internacional, como sempre fizeram. Sempre se deu um jeito. Jorge Gerdau, Johan Petter, Ricardo Von Tomeu, Sonda, Elos Mar. Quantos investidores tivemos? Pedrotti, em todos os tempos. Tem um monte de empresários aí que ficaram ricos às custas de clubes de futebol que passem a devolver com a decência que o processo requer. Mas aí... Bom, eu estava falando era do Penharol. Penharol passou. Agora temos Penharol, River Plate, Atlético Mineiro e Botafogo. Dois brasileiros, um argentino e um uruguaio. River e Atlético Mineiro, confronto. Penharol e Botafogo. Um confronto duríssimo. O Penharol pode fazer o crime no melhor time brasileiro ou no líder do campeonato brasileiro. Pode. Aliás, eu tenho um otimismo profundo. Eu acho que o Grêmio pode ganhar do Botafogo. Homem feio, sem coragem e não possui mulher bonita. Tá, mas jogando que bola. Bom, o Renato já vai tentar se reciclar. Eu não concordo que o Renato seja um grande treinador. Eu acho que ele é um quebra galho. Acho que ele treina mais do carisma e com apoio de auxiliares. Na primeira vez herdou um trabalho do Roger. Pegou pra si um esquema que é... Qualquer um pode pegar, óbvio. 4-2-3-1. Fez do seu jeito, é verdade. O Roger implantou no Grêmio. Implantou uma nova filosofia. O Grêmio já gostava de um 4-4-2. Foi campeão com o Tite num 3-5-2. O Filipão gostava de jogar com um ponteiro e um centroavante. E o outro um ponteiro de recuo. Não tem problema algum. Cada um faz o que bem entende. Agora, tem que aceitar críticas. E tem que se dar importância pra realmente o que tem importância. A instituição. O que é que eu estou fazendo pela instituição? Agora, se o jornalista é colorado, é gremista, é cretino, é não sei o que... Bom, tem em todas as profissões. Eu procuro elogiar o certo. Aplaudir o certo. Procuro evitar o babaeguismo. Ah, mas tu era muito amigo do Abel. Quando foi pra tirar o Abel lá em 97, eu não fui contra. E era campeão do mundo. Quando o Abel terminou campeão do mundo em 2006 e queriam fazer contrato de dois anos, eu fui o primeiro a dizer que era uma babaquice. Que num país que gosta de demitir treinadores, querer fazer um contrato de dois anos. Então, o Renato ontem na entrevista disse que se ele sentir que está prejudicando o Grêmio, é o primeiro a pedir pra ir embora. Então, já pode pedir. Porque até aqui o efeito é muito ruim. O efeito é arrasador. Então, se for esse o esquema, pode pedir. E estamos diante de uma outra situação. Com essa eliminação aí do Flamengo. O que que o Inter precisa? Ficar entre os seis pra ser pré-libertadores. Aí pode se enredar. Vai atrapalhar, inclusive, no gauchão, que pode redundar no óptimo do Grêmio. Mas, pra ir direto, ficar entre os quatro. Pra ir direto, ficando entre os seis. Ou o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Corinthians. No outro enfrentamento é Vasco e Atlético. O Flamengo é o melhor dos quatro. Pode ser campeão da Copa do Brasil. Ou o Cruzeiro é campeão da Sul-Americana e fica entre os cinco melhores da competição. Seis. Ou, então, o Botafogo é campeão da Libertadores da América. Porque o Atlético Mineiro faz uma campanha muito fraca no Campeonato Brasileiro. Os clubes da Liga Forte estão desistindo de 10% do dinheiro. De 50% do dinheiro, melhor dizendo. E deixam de se comprometer em 10%. Agora é só 10% por 50 anos. Porque não fizeram um grande negócio. Já chegaram a essa conclusão. E o Inter está tentando começar a antecipar outras receitas. Por exemplo, agora o vice de marketing, Nelson Pires, mais o CEO, Zanardo, se reuniram com a Adidas para tentar antecipar mais um ano de contrato. Que vai até o final de 26. Dentro da administração do presidente Alessandro Barcelos. Então, tudo dentro de uma normalidade. É assim mesmo que se produz dinheiro. Dentro do seu período e pagando cada vez menos juros. E cada vez entregando menos ao clube. Pagar juros só em último caso. Para os meus filhos eu digo. Juro não se paga. Juro se recebe. Um dia tem que terminar essa farra.